Quero que todo mundo fique ligado com a letra dessa canção e vamos com o mesmo coração adorar a Deus. O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria E poder Odar-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Te revelou aos céus Do gentil ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Nada é igual Ao seu redor Tudo se faz No seu olhar Todo o universo Se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Mas pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a te guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio eu encontro Resposta certa então Dono de toda ciência E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua vida Sabedoria e poder Odar-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Te revelou aos céus Do gentil ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus, ninguém explica não ninguém explica Deus, ninguém explica ninguém explica Deus e se duvida ou se acredita ninguém explica ninguém explica Deus amém, o intervalo comercial daqui a pouco eu também vou provar essa galinha aí